Música Música Esse jeito nós vamos ir mano Tá ligado que tu falou que tu tá sonhando Essa daqui que é a parada Tu tá sonhando que tu vai alegar tua vitória Sonha e não acorda Essa aqui é a parada Engasca mesmo e vamos lançando uma improvisada Eu falei que eu sou o Ken Tá ligado meu parceiro Minha vida parou do trilho O menor trocadilho enquanto eu faço trocadilho Eu ganho a minha vida sabe Eu sou um bom menino Pega a visão que eu te amassar aqui no CRI Eles tão me vendo se inspirando nisso aqui Pega a visão Fazendo de uma rola com de um bota No vídeo ter uma noite de escola Oi Estranho Zorro Zorro